Numa escala de 0 a 100, que nota você daria para a sua saúde financeira? Levantamento recente divulgado pela FEBRABAN afirma que a nota média do brasileiro é 57 pontos. E isso leva em consideração algumas questões como disciplina, autocontrole e boa gestão dos recursos financeiros. No Rio em Foco, que começa agora, vamos falar como a educação financeira desde a infância pode ajudar no desenvolvimento do país. Vem com a gente! No Rio em Foco de hoje, eu entrevisto o diretor de Sustentabilidade e Cidadania Financeira da FEBRABAN, Amaury Oliva, e o superintendente de Proteção e Orientação aos Investidores da CVM, José Alexandre Vasco. Amaury, você podia traçar um panorama da saúde financeira do brasileiro? O que significa essa média de 57 pontos? Que se fosse prova, já estaria em prol final, né? Olha, Geise, foi muito interessante. Essa foi a primeira pesquisa que nós fizemos no Brasil sobre a saúde financeira do brasileiro. Foi um estudo amplo, com mais de 5 mil entrevistados. A gente fez esse estudo com quase 70 consultores, especialistas, economistas, em conjunto com o Banco Central e vários especialistas do sistema financeiro. E foi bem interessante. De uma escala de 0 a 10, como você mencionou, o indicador médio do brasileiro, de saúde financeira do brasileiro é 57 pontos. Ou seja, o que significa 57 pontos? A maior parte dos brasileiros estão naquela zona limite, uma zona de equilíbrio em que não há espaços para erros. Um piso em falso e o consumidor entra numa situação de endividamento e, às vezes, até endividamento de risco. Foi interessante que a pesquisa mostrou uma série de informações bastante úteis. Primeiro, de forma geral, os brasileiros lutam para fechar as contas no final do mês e não têm reservas para emergências. Quase 70% dos entrevistados, ou eles empatam ou gastam mais do que ganham. E aqui vale uma grande reflexão. E apenas 22 deles têm uma reserva para uma emergência. Isso mostrou bastante importante, principalmente nesse momento que a gente vive de pandemia. Mas também o tema de finanças é um tema que também ocupa a mente do brasileiro. Mais de 65,7% dos entrevistados, eles pensam bastante antes de gastar dinheiro. E as finanças são motivos de estresse para 58,4% dos brasileiros. Então, tem aqui um espaço grande para a gente avançar. O Amari trouxe aqui aspectos importantes dessa questão da saúde financeira, que impacta não só a vida no país, mas também a relação com outros países. Como é que é o trabalho da CVM nessa questão da educação financeira, Vaz? A CVM, como algo regulador do mercado de capitais, tem como um dos objetivos estimular a formação de poupança do brasileiro, mudar os hábitos e formar um país de investidores. Para isso, a educação financeira é fundamental para construir esse país de pessoas que serão protagonistas da sua vida financeira. Então, nesse sentido, nós acompanhamos tanto os fóruns internacionais, com as tendências. Estamos bem alinhados ao que é produzido no mundo em termos de orientação, tanto por parte da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, como da IOSCO, como também dentro do Brasil temos várias iniciativas desde 1998. A CVM tem aí uma atuação longeva na educação de investidores e na educação financeira. Eu comento que esse é um momento muito particular para o Brasil. Apenas nos primeiros seis meses de 2021, 500 mil investidores novos entraram na Bolsa. Esse era o número total de investidores na Bolsa há três anos atrás. Estamos chegando próximo de quatro milhões de investidores, pessoas cada vez com um acesso maior ao mercado de capitais por meio das plataformas, investindo com tíquetes menores e com maior diversificação. Então, por um lado, essa é uma perspectiva muito positiva, porque ela é alviçareira. O brasileiro está investindo, está buscando se informar, está usando todo o potencial da educação financeira. Eu acredito realmente que a última década de esforço de educação financeira no Brasil teve algum efeito. Por outro lado, ao mesmo tempo, a própria pandemia trouxe uma série de situações difíceis, de estresse, que talvez estejam aumentando a desigualdade. Então, acho que temos aí um ponto atual, especialmente para os mais vulneráveis, para que eles tenham melhor acesso à informação de qualidade. Enfim, acho que a informação é a primeira linha de defesa do investidor. Eu acho que vale a pena comentar aqui, já concluindo, que também nesse período nós assistimos ao crescimento das pirâmides financeiras, dos golpes, ofertados. E milhares, centenas de milhares de brasileiros caindo nessas armadilhas por falta de informação, a despeito de todos os esforços de educação financeira, de informação que têm sido feitos pelas autoridades. Então, é um momento difícil para o país, mas da perspectiva da educação financeira, a gente tem um retrato que é, eu diria, um pouco com notícias positivas, mas com muitos desafios. Nessa questão da educação financeira, ela também surge no diagnóstico feito pela FEBRABAN, né, Maurício? Exatamente, Geisa. Muito alinhado ao que o Vasco acabou de mencionar. Esses entrevistados também mencionaram a importância de informações sobre finanças. Poucas pessoas dos entrevistados se sentem capazes de reconhecer um bom investimento. Apenas 34% dos brasileiros. E quase 62% deles sabem que precisam melhorar a sua relação com o dinheiro. Então, é muito alinhado aqui com a importância da educação financeira. Não só para o consumidor ter mais informação sobre aonde investir, mas ele também sabe que ele precisa evoluir na forma como ele lida com as finanças. No momento de crise, as pessoas também vão buscar soluções que parecem soluções brilhantes e fáceis, que significam você colocar o dinheiro em algum lugar e esse dinheiro se multiplicar. O que, na verdade, acaba alimentando essas pirâmides e esses escândalos que têm surgido aí, né? As pessoas que, enfim, estão enganadas e estavam perdendo tudo, né? Então, assim, como identificar isso também é um papel que vocês precisam o tempo todo estar reforçando, né? Sim, nós fizemos algumas ações, inclusive, um pouco inovadoras. Nós lançamos um site fake de criptoativos, de ofertas de criptoativos irregular para atrair as pessoas. Elas entravam lá, eram chamadas a investir e tinham a oportunidade de investir. Evidentemente, quando elas investiam, elas caíam numa página de alerta da CVM. Mas nós tivemos uma taxa de conversão de mais de 20%, ou seja, 20% das pessoas que chegavam neste site que estavam ofertando, enfim, criptoativos, tentavam investir. E aí recebeu uma ação de educação financeira. Fizemos algumas campanhas, mas, de fato, há questões que acho que a pandemia acelerou, inclusive pelo maior acesso à informação digital, uma busca por outras alternativas. Mas a educação financeira tem um papel importante aqui que eu queria mencionar. Nós fizemos uma pesquisa com vítimas de fraudes financeiras, divulgamos o resultado, comparando vítimas com não vítimas de fraudes, de ofertas irregulares. E detectamos que muitas pessoas que caem em golpes financeiros têm algumas atitudes ou percepções sobre o dinheiro, sobre os investimentos, que podem ajudar nesse resultado ruim. Em geral, as vítimas de golpes financeiros acreditam que os melhores retornos estão com investimentos não regulados, ou seja, investimentos onde não há um órgão regulador e, portanto, são aqueles que têm menor proteção. Então, buscam esse tipo de investimento justamente por estar fora a margem do mercado. E é nesse sentido que elas mais se expõem ao risco. Eu acho que temos aqui um papel importante a fazer no esclarecimento da população sobre esses e outros fatores. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o papel da educação financeira lá desde os bancos da escola. Fica por aí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Tchau. 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 Obrigado.